E também meu professor Quando baixinho tocar na bola Levo a galera até irá Bahia no meu peito, Salvador Na graça, na raça, na mão Essa raça que enlouquece o torcedor Bahia no meu peito, Salvador Na graça, na raça, na mão Essa raça que enlouquece o torcedor Ele é ágil como um raio Que eletriza o acorde dos feitos Em todos os campos do Brasil Ele já balançou as redes Só porque quando o baixinho tocar na bola Leva a galera até lhe dar Bahia no meu peito salvador Na graça, na raça, na mão Essa praça que enlouquece o torcedor Bahia no meu peito salvador Na graça, na raça, na mão Essa praça que enlouquece o torcedor Quando o baixinho tocar na bola Leva a galera até lhe dar Bahia no meu peito salvador Na graça, na raça, na mão Essa praça que enlouquece o torcedor Bahia no meu peito salvador Na graça, na raça, na mão Essa praça que enlouquece o torcedor La, 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 la Legenda por Sônia Ruberti